Assalamu alaikum, tudo bem com vocês? Hoje eu queria chamar a atenção para um assunto muito delicado que a gente negligencia e paga o preço com saúde, que é o assunto atividade física, o exercício, né? A gente acredita muito que a atividade física está vinculada à estética do corpo, só que a gente sabe hoje na medicina que ela vai muito além. Ela impacta não só nossa saúde física, assim como nossa saúde mental e espiritual. A gente sabe que a atividade física atua num elemento importante chamado disciplina, né? Quantos de nós temos dificuldade com disciplina? E isso se associa ao fato de falta de atividade física, que você acaba criando quando você cria essa rotina. Quando você cria disciplina, você passa a ter disciplina em tudo, com sua alimentação, com seu comportamento, com seus rituais, suas súplicas e sua aproximação em tudo na sua vida. Então olha que importante, sem disciplina a gente não consegue dar continuidade a nada. E essa disciplina está intimamente relacionada a uma atividade física, um exercício rotineiro, algo que a gente faça com uma certa frequência, né? Quando a gente fala em ritual, é aquilo que a gente faz com uma certa frequência. Então é muito importante executar uma atividade física, nem que seja uma caminhada, depois você começa a criar mais condicionamento, começa a fazer uma corridinha, bem de leve. Isso se estende até outros exercícios, atividades físicas funcionais, na própria academia, uma natação que o profeta, salallahu alaihi wa sallam, já dizia e falava da importância disso. Enfim, a gente precisa trazer para o nosso dia a dia uma atividade física para termos mais saúde física, consequentemente uma saúde mental e espiritual, para que possamos executar nossos rituais da melhor forma possível e com disciplina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.